Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e às potestades que a foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos à condenação. Por que os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más? Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não frutarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Romanos 13 verso 1 a 14. Amém.